Na tarde desta terça-feira o Internacional encerrou sua preparação usando o jogo de amanhã contra o São Paulo, o confronto contra o São Paulo no estádio Barrio pelo Brasileirão e para esta partida o Internacional tem a possibilidade de contar com dois grandes reforços e mais, Oscar pode vir parar no Internacional mais uma vez? Oscar pode voltar a vestir a camisa colorada? O que disse o presidente eleição do Barçelos sobre essa situação? Tudo isso e muito mais aqui neste vídeo de Inter, mas antes eu penso que tu te inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like para tu não estar perdendo nenhum conteúdo do Colorado, tá certo? O Internacional aqui na tarde desta terça-feira encerrou seus trabalhos, né? Visando a preparação para o confronto de amanhã contra o São Paulo pelo Brasileirão um treino que foi na parte da tarde, debaixo de muita chuva de temporal que está passando aqui pelo Rio Grande do Sul e nesse último treinamento, nesse último trabalho, o Colorado pôde contar com o Meia Maurício que estava servindo na seleção pré-olímpica nos amistosos contra o Marrocos o amistoso que seria no dia 11, né? Ontem no caso ele foi anulado por conta do terremoto que aconteceu lá no Marrocos que atingiu muita gente, enfim, a Federação Marroquina de Futebol acabou cancelando esse amistoso, por isso o Maurício voltou de forma antecipada se apresentou, treinou hoje à tarde e tem a possibilidade do Meia estar à disposição do técnico Eduardo Cudê amanhã contra o São Paulo no estádio Beira Rio Outro reforço que o técnico Eduardo Cudê pode contar pelo menos no banco de reserva como opção para o segundo tempo é o lateral esquerdo Dalbert que estava na Europa, veio para o Internacional, se apresentou recentemente ele estava parado durante muito tempo, teve uma lesão no joelho uma lesão parecida que teve o volante de Gabriel há um tempo atrás uma lesão no ligamento cruzado do joelho teve muito tempo parado, vem se recuperando, se desapto para poder voltar a jogar e deve ser uma peça muito importante pelo menos no segundo tempo até para ir ganhando o ritmo de jogo para o confronto no dia 27 pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América o tempo que o Internacional também está usando para recuperar o volante Johnny o Pedro Henrique também, o zagueiro Vitão que devem ser esses três desfoques para a partida de amanhã além do Luiz Adriano que foi expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro porque ele tomou o cartão vermelho e é um jogador que será um desfoque certo para essa partida além dos jogadores que estão se recuperando no DM Médico Colorado o lateral esquerdo Dalbert saiu no BID, no moletim, foram tiros de ar da CBF saiu hoje e está aí à disposição, legalmente à disposição do técnico Eduardo Cudeta certo? Oscar, o presidente Alessandro Barcelos foi e concedeu na entrevista para o pessoal da ESPN foi perguntado sobre diversas coisas a temporada do Internacional, as contratações, aquela coisa toda quando ele foi perguntado sobre o Oscar aí que está será que está acontecendo algo nos bastidores que a gente não sabe? por que o pessoal da ESPN fez logo essa pergunta? por que logo o Oscar foi colocado em pauta? será que está acontecendo alguma coisa nos bastidores que a gente não sabe? o que o presidente Alessandro Barcelos disse sobre o Oscar mais ou menos quando ele foi perguntado sobre o Meia que está lá no Xangai Port da China desde 2017 ele foi perguntado, o presidente Alessandro Barcelos sobre o Meia Oscar ele disse que é um jogador que sempre que se tem uma possibilidade é um jogador que interessa ao Inter tanto pela qualidade do jogador tanto com a identificação que o jogador tem com o Internacional mas que o presidente não pode iludir, criar expectativa para a torcida até pelos valores que se tem o Internacional tem um certo limite e não pode ultrapassar um certo limite financeiro para poder trazer algum jogador por isso que o Internacional já até perdeu algumas negociações por esse limite que o Internacional tem por fazer investimento e contratações pode se ver tem mesmo pelos jogadores que vieram nessa temporada a maioria e tudo e final de contrato diferente do Sérgio Roche que o Internacional comprou o jogador por quatro temporadas os dois jogadores vieram enfim de contrato com livros no mercado com o caso de Enervalência, enfim mas o Oscar é um caso totalmente à parte por ser um jogador caro então o presidente da São Marcelo não quis criar expectativa ele disse que tem que ter responsabilidade que não pode se criar expectativa que tudo tem um teto mas é um jogador que sempre quando se tem uma possibilidade o Inter é um time inteiro é sempre que será um time interessado ter pela identificação que o jogador tem com o Inter quando ele passou em 2010 e 2012 com o Internacional campeão da Libertadores, enfim campeão gaúcho com o Internacional tem toda essa identificação com o clube e com a torcida mas é um nome que no momento no Internacional não é pelo menos nesse momento uma realidade tá certo? o Oscar que atualmente tem 32 anos de idade ele apareceu no Internacional em 2010 ficou até em 2012 e naquela temporada também foi vendido ao Chelsea com algo em torno de 25 milhões de Libras naquela temporada para o Chelsea da Inglaterra e está desde 2017 no Xangai porte da China para você ter uma ideia eu até notei aqui o Oscar ganha lá no Xangai porte da China ganha algo em torno de 130 milhões de reais por temporada por temporada 24 25 milhões de euros por temporada algo em torno de 10 milhões de reais por mês então é um valor bastante exorbitante fora da realidade no momento do Internacional mas te agradaria o nome do Oscar no Internacional? é um jogador de 32 anos de idade mas ele te agregaria em qualidade tu gostaria de ver os caras mais uma vez com a camisa do Internacional? te inscreve aqui no canal ativa o sino de notificação e deixa o teu like sou o repórter Matheus Fernando até o próximo conteúdo de Inter tchau